Palestras de Rádio de Névio Godard, Verdade, Rádio Talk, Estação Queca, Los Angeles, julho de 1951. Desejo fazer a cada um de vocês que me ouvem hoje uma pergunta, uma pergunta que deve estar perto do coração de todos nós sobre a verdade. Se um homem conhecido por você como um assassino invadisse sua casa e perguntasse o paradeiro de sua mãe, você diria a ele onde ela estava? Você contaria a ele a verdade? Você iria? Não me arrisco, espero que não. No mais místico dos Evangelhos, no Evangelho de São João, lemos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí reside um desafio para todos nós, a verdade vos libertará. Se você contasse a verdade sobre sua mãe, você a libertaria? Novamente, em João lemos, santifica-os na verdade. Se você entregasse sua mãe a um assassino, você a santificaria. Qual é, então, a verdade de que a Bíblia fala tão constantemente? A verdade da Bíblia está sempre associada ao amor. A verdade é uma iluminação sempre crescente. Ninguém que busca sinceramente a verdade precisa temer o resultado de cada verdade anterior que surge e traz à tona alguma verdade maior que ela havia escondido. O verdadeiro buscador da verdade não é presunçoso, crítico, mais santo do que você. Em vez disso, o verdadeiro buscador da verdade sabe que as palavras de Zacarias são verdadeiras. Fala cada um a verdade ao seu próximo e nenhum de vocês imagine mal em seus corações contra o seu próximo. O buscador da verdade não julga pelas aparências, ele vê o bem, a verdade em tudo o que observa. Ele sabe que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a qual se relaciona. Nunca estamos tão cegos para a verdade como quando vemos as coisas como elas parecem ser. Apenas imagens que idealizam realmente retratam a verdade. Nunca é o insight superior, mas a cegueira que lê na grandeza do outro uma pequenez com a qual ele está familiarizado. Todos nós conhecemos pelo menos uma fofoca mesquinha que não apenas imagina o mal contra seu próximo, mas também insiste em espalhar esse mal por toda parte. Suas acusações cruéis são sempre acompanhadas da afirmação É um fato, ou Eu sei que é a verdade. Quão longe da verdade ele está. Mesmo que fosse a verdade, já que ele conhece a verdade, é melhor não expressar isso porque, uma verdade dita com má intenção supera todas as mentiras que você pode inventar. Tal homem não é um buscador da verdade revelada na Bíblia. Ele não busca tanto a verdade quanto o apoio para seu próprio ponto de vista. Por seus preconceitos, ele abre uma porta pela qual seus inimigos entram e fazem seus os lugares secretos de seu coração. Busquemos sinceramente a verdade como Robert Browning a expressa. A verdade está dentro de nós mesmos. Não leva à ascensão de coisas externas, o que quer que você acredite. Há um centro imortal em todos nós onde a verdade habita em plenitude. A verdade que está dentro de nós é governada pelo amor imaginativo. Conhecendo esta grande verdade, não podemos mais imaginar o mal contra nenhum próximo. Vamos imaginar o melhor do nosso próximo. É minha convicção que onde quer que a atitude do homem em relação à vida seja governada pelo amor imaginativo, aí é religioso, lá ele adora, aí ele percebe a verdade. Vou falar sobre esse assunto no próximo domingo de manhã, quando o tema será, amor imaginativo. Terei o prazer e o privilégio de aceitar o serviço do Dr. Frederick Bailes no Fox Wilshire Theater, no Wilshire Boulevard, perto de La Cienega. É um desejo intuitivo de toda a humanidade ser um ser mais refinado e nobre, para fazer a coisa amorosa. Mas só podemos transmitir amor quando tudo o que imaginamos é cheio de amor ao próximo. Então conhecemos a verdade, a verdade que liberta toda a humanidade. Acredito que esta é uma mensagem que nos ajudará a todos na arte de viver uma vida melhor e mais bela. O amor infinito de origem impensável foi chamado Deus, o Pai. O amor infinito em expressão criativa foi chamado de Deus, o Filho. Amor infinito em interpenetração universal, em imanência infinita e em eterna procissão, chamava-se Deus, o Espírito Santo. Devemos aprender a nos conhecer como amor infinito, como bem e não como mal. Isso não é algo que temos que nos tornar, é antes para nós reconhecer algo que já somos. O berço original da imaginação é o amor. O amor é sua força vital. Na medida em que a imaginação retém o sangue de sua própria vida, suas visões são imagens da verdade. Então espelha a identidade viva da coisa que contempla. Mas se a imaginação negar o próprio poder que a fez nascer, então o mais terrível tipo de horror começará. Em vez de devolver imagens vivas da verdade, a imaginação voará para o oposto do amor, o medo e suas visões serão então reflexos pervertidos e contorcidos lançados sobre uma tela de fantasia assustadora. Em vez de ser o poder supremamente criativo, ele se tornará o agente ativo da destruição. Onde quer que a atitude do homem em relação à vida seja verdadeiramente imaginativa, ali o homem e Deus se fundem em unidade criativa. Lembre-se de que o amor é sempre criativo, causativo em todas as esferas, da mais alta à mais baixa. Nunca existiu pensamento, palavra ou ação que não fosse causado pelo amor, ou pelo seu oposto, algum tipo de medo, mesmo que fosse apenas um desejo de um objetivo não muito digno. O amor e o medo são a mola propulsora da nossa maquinaria mental. Tudo é um pensamento antes de se tornar uma coisa. Sugiro a busca de um ideal elevado para tornar um fato de ser um fato de consciência e fazer isso treinando a imaginação para perceber que a única atmosfera na qual realmente vivemos, nos movemos e temos nosso ser é o amor infinito. Deus é amor. O amor nunca falha. O espírito criativo infinito é amor. O amor visto como uma abstração à parte de um objeto é impensável. Amor não é amor se não há o amado. O amor só se torna pensável em relação, em processo e em ato. Reconheçamos com Blake que, aquele que não vive pelo amor deve ser subjugado pelo medo, e estabelecer o mais alto dos ideais para amar e viver. Mas nossos ideais mais elevados não abençoam a menos que desçam e assumam a carne. Devemos fazer dos resultados e realizações o teste crucial de nossa imaginação e nosso amor, pois a encarnação é a única realização verdadeira. Nossa fidelidade deve ser a soma de toda a verdade que conhecemos e deve ser absoluta. Caso contrário, essa verdade carece de veículo e não pode encarnar-se em nós. Nosso conceito de nós mesmos determina o cenário de nossas vidas. Somos sempre nossos próprios carcereiros. As portas da prisão que pensávamos fechadas estão realmente entreabertas, esperando que vejamos a verdade. O homem sempre se cerca com a verdadeira imagem de si mesmo, disse Emerson. Todo espírito constrói para si uma casa e, além de sua casa, um mundo, e além de seu mundo, um céu. Saiba então que o mundo existe para você, para você o fenômeno é perfeito. O que somos só podemos ver. Tudo o que Adão tinha, tudo o que César podia, você tem e pode fazer. Adão chamou sua casa de céu e terra. César chamou sua casa de Roma. No entanto, linha por linha, e ponto por ponto, seu domínio é tão grande quanto o deles, embora sem nomes tão finos. Construa, portanto, seu próprio mundo e tão rápido quanto você conformar sua vida à ideia pura em sua mente, desdobrar as suas grandes proporções. A verdade é nossa realidade interior secreta, a causa, o significado, a relação de nossas vidas com todas as coisas. Deixe a verdade nos levar para o céu, expandindo nossas concepções, aumentando nossa compreensão até que conheçamos a verdade, e sejamos livres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho